MIAÇA, MOÇAMBIC, LUNHO, 1972 a 1974 Operação dos grupos de combate para os lados do Monte Xecínio, em 1973 Formados na parada, chegou a hora, ajeitaram-se os equipamentos E foram feitos os últimos preparativos para o início da caminhada Tarefa que não foi esquecida Certa vez, ali para os lados do Monte do Xecínio Encontramos uma base dos virilheiros da Frelino Com algumas palhotas abandonadas Quem comandava os grupos de combate Era um furriel das operações difíceis O calor era insuportável De várias operações que eu já participei Acima dos 30 graus O que conjugado com um elevado grau de umidade do ar Fazia com que o céu parecesse pesar sobre meus ombros Tornando-se ainda mais penoso o caminhar Não retenho qualquer o objetivo da ação Mas suponho que, como tantas outras Se destinava a percorrer determinado internário Numa qualquer missão de patrulhamento Bem cedo palmilhando aquelas matas Durante toda a manhã Do momento seguíamos a corta-mato Dificultando a marcha Exigindo o redobrar dos forços A hora do almoço Acabava de chegar Acampámos num espraiado À sombra das árvores próximas Retirei do meu saco As ratas de ração de combate Que fui abrindo ao som Do surdo telintar da minha faca do mato Cortando metal E sem pressa O petisco Fui saboreando E fui mastigando Juntamente com as folhas Do casqueiro cozido Duro Na péspera E já esborrachado Com o peso de tudo O que eu tinha enfiado no saco Depois do estômago composto Espreguiçámos os assentes Sobre as ervas Alguns dormitavam Num quase inútil exercício De preparar o corpo Para a inevitável E extenuante caminhada Que duraria até ao anoitecer Entre os nossos Veio aparecer no meio do capim Aquelas cabeças de cabelo encarapinhado Avisa o comandante de secção Que era das operações de fuso Esses dois homens Caminhavam por um trilho Com elevada inclinação O comandante da operação Se colocou atrás de uma área Espera a aproximação do alto Faz a pontaria Com a sua arma de atrel Primo gatilho Na hora exata Um deles se pôs em fuga O que seguia na frente Foi atingido mortalmente Caiu por terra Moribão trazia na mão Além da sua arma Que não chegou a utilizar Uma cana de açúcar Com a qual tomava o seu pequeno amor O cadáver postrado no chão A mão abriu E a cana ficou entre eles O caçador especial que atingiu a rebelde Foi procurar a arma Viu a cana Viu o sangue de um homem Viu o efeito da sua arma Viu o que o seu Deus provocou Viu um cadáver postrado por terra Viu um homem sem vida Viu os buracos dos projéteis da sua arma Voltou para junto dos seus camaradas de campanha A tropear Mas sentindo bastante frio Que lhe causava arrepios A operação termina Voltámos ao aportolamento 1 O ferriel traz O seu troféu do campo de batalha A princípio ninguém deu importância Mas o facto é que eu Viu um ser humano a ser abatido Não dissiparam qualquer dúvida Que pudesse existir E isso significava Que o Zé de Torra tinha por hábito De nos seguir Pois passado 49 anos Ainda trago na minha memória Já quase ninguém se lembra Foram cumpridas todas as regras impostas Pela segurança Para que nenhum de nós fosse alvejado Isso nunca Pela segurança Já é melhor Isso nunca